E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Sanin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o Aplug Hicken No Xeon E5 2640 V3 com o Noctur Boost, 16GB de memória operando em 1866MHz de Dual Channel E a placa de vídeo é uma GTX 1660 Super. Podemos estar vendo que a gente está pegando aqui na faixa de entre 35 a 40 FPS na maior parte do tempo E a gente está utilizando aqui o preset, como vocês podem estar vendo, o preset no alto, no otimizador de resolução em ultra qualidade Então a gente está usando aqui um preset bem alto e a nossa placa de vídeo está fazendo um bom trabalho aí pegando 40 FPS, está bem de boa Lembrando que a gente pode fazer um ajuste aqui para dar uma melhorada, para botar aqui, por exemplo, os mesmos de resolução Botar aqui no balanceado, vai dar uma melhorada boa, já foi para 56, olha que melhorada aqui deu de boa Tem isso Aqui o preset a gente pode botar no médio Apenas para reiniciar, mas a gente já consegue ver alguns resultados já A gente já consegue ficar a 60 Então a gente pode fazer vários ajustes Que essa configuração aqui mantém de boa Vou tirar a sincronização vertical Deixa eu tirar, olha Pode ver que a gente está pegando aqui, olha, bem para o próximo a 60 Quando reiniciar o jogo Com toda certeza, a gente vai ter um desempenho melhor A gente pode... Botar um desempenho aqui também para vocês verem, olha Só para 70 Então vocês vão ajustando de acordo com a vontade de vocês de questão de taxa de quadros Mas, tranquilamente essa configuração consegue rodar a 60 FPS De boa esse jogo, com sobras É um jogo que é pesado mesmo da atual geração E vocês verem que essa configuração está rodando com facilidade Basicamente essa configuração consegue rodar praticamente qualquer jogo Só assim, um jogo muito mal otimizado Por exemplo, se trouxesse o Alan Wake aqui A questão da exigência da tecnologia de Mario que tem Aí realmente teria essa dificuldade Mas, de resto A gente consegue rodar tudo Então, uma configuração boa Que tem um custo-benefício bom E tem um processador que custa menos de 40 reais Que é uma observação que a gente tem que fazer Então, realmente Está valendo muito a pena Está bem de boa, beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se curte, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Até a próxima e fui!